Ó, anota essas datas aqui, avisa a esposa, a esposa, o namorado, o namorado e aquele amigo que adora fazer a festa dos filhos no dia de jogo do Corinthians. O que você tá falando, Daniel? Regras da Copa do Brasil 2024. Quantos gols o Corinthians precisa fazer amanhã pra classificar? Ainda tem dessa. Quanto que paga? Como é que vai ser cada fase? A disputa da Copa do Brasil começa amanhã. A primeira fase será realizada em partida única, com a equipe pior colocada no ranking, jogando em casa e a melhor tendo a vantagem do empate. O Corinthians, se empatar ou ganhar amanhã com qualquer resultado, passa pra segunda fase. Os confrontos da segunda fase serão definidos por chaveamento e disputados também em partida única. No entanto, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A partir da terceira fase, os jogos serão disputados em partidas de ida e volta, mata-mata. Nessa fase, entre os times da Libertadores e os campeões da Copa Verde e Copa do Nordeste, os confrontos aqui serão definidos por sorteio. Então serão três sorteios antes da primeira fase, antes da terceira fase e antes das oitavas de final. Depois será cumprido o chaveamento. Onde assistir? Você vai assistir na Globo, na Sport TV, TV fechada e no Prime Video Streaming. Premiação em cada fase. Primeira fase, 1,400. Segunda fase, 1,700. Se o Corinthians passar amanhã, já paga o salário do coronado. Terceira fase, 2,200. Oitavas de final, 3,400. Quartas de final, 4,500. Semifinal, 9,400. Vice-campeão, 31. E campeão, 73 milhões. Agora anota as datas. A primeira fase começa amanhã. Segunda fase, 6 ou 13 de março. Terceira fase, 1 ou 22 de maio. Oitavas de final, 31 de julho ou 7 de agosto. Quartas de final, 28 de agosto ou 12 de setembro. Semifinais, 12 ou 17 de outubro. E a final, 3 ou 10 de novembro. Prováveis datas. Salva esse vídeo.